Um jogo monstruoso. Um jogo bom de se ver de futebol. Flamengo amplamente superior. Flamengo jogou o melhor. A gente vai falar muito disso aqui, Arthur. O meu destaque inicial vai ser para Fênix e Rubro Negra. Desacreditávamos demais no Isla. O Isla acabou tendo a oportunidade num jogo complicado, num jogo difícil e ele se saiu muito bem. O Isla aqui estava esquecido, estava escanteado, agora retorna e até que o Matheusinho volte, vai ser o titular da lateral, ou melhor, da ala direita do Flamengo, Arthur. Perfeito. Concordo demais com você. Ricardinho Perrota, faltou pouco, né? Faltou pouco numa partida boa do Flamengo, mais uma partida boa do Flamengo. Quero saber aí suas análises iniciais desse empate. Flamengo zero, Palmeiras zero. Flamengo agora que somando cinco pontos no Campeonato Brasileiro em três rodadas, meu parceiro. Que intensidade, que jogo fantástico, um jogaço de bola que a gente viu hoje nessa quarta-feira. Uma pena não ser uma vitória para o Flamengo, para dar de presente para o Alain e para todos nós rubro-negros também. Mas não faltou esforço e olha, o Flamengo está tomando uma cara e essa cara é boa, muito boa. O Flamengo vem evoluindo. Isso hoje eu posso falar. O Flamengo, desfalcado, amassou o Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Com uma intensidade, com muita variação de jogada, com uma transição para o ataque de muita velocidade, com muita visão de jogo e com alguns destaques individuais que a gente vai falar ao longo do programa. Pena só não ter sido uma vitória, mas foi um grande jogo. Perfeito, perfeito, Perrotinha. Deixa eu ver aqui a galera no nosso chat, todo mundo participando. Teve um que perguntou o Planeta Feroz desfalcado? Sim, o Flamengo não contou com oito a nove jogadores à disposição do técnico. Isso são muitos jogadores titulares ainda, com quilates de titularidade. Então, assim, de fato, com o elenco que tinha diante de um time que é um dos mais fortes do futebol brasileiro, apesar de não viver o seu melhor momento, a gente comentou muito isso no pré-jogo. Tinha tudo para ser um jogo muito mais difícil, né? Perrot e Alain. E o Flamengo jogando demais, evoluindo. Eu espero que, nas próximas oportunidades, continue com essa intensidade, com esse futebol. Mas o principal, Mengão, tem que converter a chance em gol. Senão, não adianta absolutamente nada. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui o comentário da galera. Já chegou a primeira mensagem. Não tinha BH, não tinha... O Felipe e o Patrick, desfalcado quem? Vocês estão de brincadeira, né? Não é possível. Mas tudo bem. Então, o Flamengo estava completo para vocês. O Flamengo estava completasso. É, completasso. Completasso. Não que, assim, a cultura do Paulo Souza de revezamento, foi até comentado numa entrevista pós-jogo pelo Gabigol, tá? O Gabigol deu uma entrevista para o Eric Faria no final do jogo, que ele fala sobre isso. Daqui a pouco, a gente deve falar também. Mas, assim, por mais que reveze muitos jogadores em determinadas posições, a gente tem uma série de jogadores com quilate, como o Arthur falou. E eu que disse, inclusive, que estava desfalque, falta o Bruno Henrique. Na zaga, a gente não conta hoje com o zagueiro. Ué, o Fabrício Bruno não estava jogando. O Arão está jogando improvisado, gente. Mas, mesmo assim, as peças que entraram jogaram esplendorosamente bem e até merecem titularidade também. Mas estava desfalcado. Estava. A gente está falando aí de o Fabrício Bruno não é o melhor do mundo, mas era titular. O Pablo não estreou ainda, veio para se titular. Nós temos aí o Mateuzinho, lateral de direito, titular. E ótimo hoje o Mateuzinho, com todo respeito ao Mateuzinho. O Isla cresceu em relação às últimas partidas. Veio como a Fênix, igual o Alain falou. E se talvez não fosse a ausência do Mateuzinho, não teríamos essa oportunidade de ver o Isla tentando recuperar o seu futebol e aparentemente evoluindo. Não tínhamos o Bruno Henrique, que hoje fez falta demais o Bruno Henrique. Apesar de um bom primeiro tempo do Lázaro, o Bruno Henrique fez falta demais, porque o Gabigol, quando ele precisa se movimentar o tempo todo para abrir a zaga do time adversário, para misturar a cabeça dos zagueiros do time adversário, quem entrava na área para fazer o camisa 9 ali, a referência era o Arrascaeta. Então, ao mesmo tempo, a gente perde meio e não ganha essa referência. A diferença é brutal. E o Bruno Henrique fez muita falta hoje nesse tipo de jogada. Então, assim, são vários desfaltos. Além do Ayrton, que não estreou ainda, que eu acho que tem bom potencial para ser um titular nessa equipe, disputar posição nessa equipe. Ou seja, não tem como dizer que não estávamos desfalcados. E, de fato, o Flamengo, quando o Perrotinha, eu vi uns comentários no chat, mas eu te entendo perfeitamente. Quando o Flamengo, a gente usa a frase o Flamengo amassa o Palmeiras, algumas pessoas entendem que amassar significa golear. Não, não necessariamente. O Flamengo fez uma partida, exatamente, o Flamengo fez uma partida que a gente não via com frequência. E agora já é o segundo, quizá terceiro jogo, com essa intensidade que melhorou hoje, que foi mais a fundo hoje. E só faltou o detalhe. E o detalhe no futebol, ele custa caro. Esse detalhe se chama gol. Só faltou isso. Só faltou isso. Agora, você pegar o Palmeiras, para a imprensa, o todo poderoso Palmeiras, e no segundo tempo, que só deu o Flamengo no ataque, bom, isso é muito bom. A gente tem que ver, às vezes, o copo meio cheio do que meio vazio também. Irmão, dominamos o meio de campo com o Thiago Maia e o João Gomes de uma maneira esplendorosa. Absurda. Felipe Luiz jogou muito. E o Arão jogou para um caralho. O Arão jogou para um caralho. O Arão foi um monstro hoje. Um monstro. Também acho. Um monstro. Davi Luiz jogou bem, Neneca jogou bem, gostei muito da partida. Todo mundo jogou bem. Todo time jogou bem. Todo time jogou bem. Muito bem hoje. É. Não teve um jogador que eu cheguei assim e falei assim, nossa, esse cara está destoando. Não teve, cara. Não teve. Não teve, de verdade. Vou até levar esse assunto mais para o final mesmo para ver o comentário do chat e também saber de vocês porque para mim não vi nenhum que estava discrepante igual no último jogo, por exemplo, contra o São Paulo. Ah, estava todo mundo legal, menos aquele cara. Esse jogo eu não tenho esse menos. O Gabigol talvez, que a gente falou na Adalho, o Gabigol estava tentando muito, se esforçando muito, se movimentando muito, mas aonde ele tinha oportunidade ele errava. Então talvez nesse ponto, nesse quesito assim, decisivo, faltou. Tanto que foi o principal questionamento da gente na Adalho de por que não a entrada do Pedro? Por que que o Flamengo hoje, por exemplo, do técnico Paulo Souza, que eu estou ansioso pela coletiva de imprensa, ansioso, né? Espero que façam as perguntas que a gente quer ouvir as respostas. Por que que morreu com quatro substituições no bolso? Por que? O time estava bem. Estava bem, mas faltava o gol, Perrota. O Pedro estava no banco. Você não pode morrer com o Pedro no banco. Entende? Faltando o gol, Perrota. Se tivesse um a zero, beleza. Agora, faltando o gol, porque eu acho que o Pedro não tem essa... Cara, eu não posso falar de uma coisa que eu não vi em campo, mas é difícil, cara. Morrer com quatro substituições. É difícil. Aí ele ia botar o barco faltando dez segundos. O Pedro não tem essa intensidade do que o João precisava. Eu concordo com você que não tem essa intensidade. Agora, era um cara que você nem precisava da intensidade. Joga ele na área. Olha o tanto de escanteio que o Flamengo teve, Alan. Quantos foram? Mais de oito escanteios. O Alan trouxe o número para a gente lá na data. 14 escanteios para o Flamengo, né? 14 escanteios no jogo. No segundo tempo, foram oito escanteios. Só no segundo tempo. Só no segundo tempo foram oito. Ou seja, foram mais ou menos 14 dentro do jogo todo. Dava para você, por exemplo, aos 40 do segundo tempo... Você quer ver uma... Não, só para encerrar, Perrota. Muita gente perguntando no chat para quem sairia para a entrada do Pedro. Não estou falando que para você colocar alguém tem que sair o outro que está mal. Não precisa tirar gente ruim sempre. Você pode tirar alguém que está indo bem. Por quê? Porque você tem que... O objetivo do futebol é o gol. Então, quando chega ali aos 40 do segundo tempo, 42 do segundo tempo, 1x0 e 0x0 já é a mesma coisa. O significado já é o mesmo. Eu concordei muito com o Alan Nadal que ele tiraria um volante, ele tiraria o Thiago Maia que estava fazendo uma partidaça para tentar esse gol. Porque o 0x0, né, Alan? Acaba ficando com gostinho de derrota, né? Então, vamos lá, galera. Boa noite aí para a rapaziada. Os números, para a galera que está reclamando que não foi um massacre. Não. Como não respondi? O massacre acaba sendo quando a gente consegue golear um adversário. Eu entendo perfeitamente. Mas não está errado o que o Perrota diz. Se eu trouxer os números para vocês aqui, o primeiro tempo foi muito equilibrado. Os dois times jogando bola, se propondo ao ataque, tendo chances. Não seria nenhum absurdo se o primeiro tempo estivesse terminado um placar de 2x2. porque as equipes se proporam, né? Se arriscaram. O primeiro tempo foi um jogo muito mais bonito. O Perrota entrou no intervalo da Dali. Convido vocês a baixarem o aplicativo da Dali, acompanhar a gente lá, né? E falou, cara, a final da Libertadores não foi um jogo tão bom quanto esse primeiro tempo entre Flamengo e Palmeiras. Uma vez dito isso, galera, né? Poderia ter sido um resultado positivo para qualquer uma das equipes. a gente tem que pontuar uma coisa. Quando o Paulo Souza e muita gente falou, cara, ele foi covarde falando que o Palmeiras está mais pronto. Isso é verdade. O Palmeiras vem com um elenco ali já há dois anos. O Palmeiras já conhece a metodologia de trabalho do Abel Ferreira. O Palmeiras já está ambientado e acostumado a jogar dessa forma. Me surpreendeu no primeiro tempo, é verdade, porque ele se propôs mais do que eu até acreditava que eles fossem se propor a jogar. Só que no segundo tempo a gente viu aquele velho Palmeiras. aquele Palmeiras traiçoeiro que recua, baixa muito as linhas e tenta jogar naquelas ligações diretas do Everton, do goleiro para o Dudu e depois uma bola centrada para o Veiga ou para o Rony. Então, o que aconteceu hoje, a gente tem que... E aí eu vou ver o copo, o copo mais cheio com certeza, porque o Flamengo fez uma baita de uma partida, galera. O Flamengo teve diversas chances. Os números estão aqui. 61% só no segundo tempo de posse de bola do Flamengo. Eu estou falando do segundo tempo, foram oito chutes contra três do Palmeiras, dois no gol, duas finalizações para fora e quatro travados. Então, assim, o Flamengo foi superior e merecia ter saído com resultado negativo. O que fica aqui é, a gente vê evolução. Há um tempo atrás, nós não vimos essa evolução e aí, a pitada de veneno que eu vou largar aqui é, talvez possa ser pela falta de envolvimento dos atletas. Faltou rolar uma palestra dos torcedores, né, junto aos atletas, que a gente viu novamente o comprometimento, o envolvimento. Hoje, a gente não pode criticar ninguém. Aliás, eu só vou botar uma pitada aqui para a galera que estava ávida pela entrada do Pedro e eu também, porque eu sou um cara meio que, né, agressivo, eu sou um cara que vou querer buscar o placar, eu teria tirado o Thiago Maia aos 30 e colocado o Pedro, mas isso iria gerar uma vulnerabilidade no sistema defensivo. Então, eu entendo, Arthur, e acredito... Não foi você que falou ainda isso aí? Foi, então, eu teria feito. Só que eu entendo que o Paulo Souza não fez com esse meio. Então, a minha pitada de veneno é que faltou um pouco de coragem ao Paulo Souza de se colocar ao ataque para buscar o resultado positivo, porque na cabeça dele pode ser, por mais que o Flamengo em momento algum abdicou de buscar o gol, o resultado do empate é melhor do que uma derrota. Então, faltou uma pitada de coragem ao Paulo Souza para que pudesse ter promovido a entrada do Pedro, porque o time jogou demais hoje. Galera, eu até brinquei. Temos uma Fênix rubro-negra. O Isla era um jogador esquecido depois dos acontecimentos, da festa, nós acreditávamos e o Flamengo já tinha meio que escanteado esse jogador. Ele surge no jogo passado, constrói e faz um golaço diante do São Paulo. Isso capacita para que ele pudesse assumir a titularidade de hoje e fez uma partida monstruosa, fez uma partida impecável hoje diante da equipe do Palmeiras. Só que não apenas ele, o Arão, como o Perrotinha falou, jogando deslocado da sua função, jogando como zagueiro, fez uma partida monstra também. A gente tem o Felipe Luiz do outro lado, que tomou um baile, eu aqui no pré-jogo, convido vocês aí depois a assistirem, eu havia alertado, Palmeiras vai jogar em cima do Felipe Luiz, vai jogar com o Dudu de novo, igual foi na final da Libertadores, e por alguns momentos a gente viu isso no início do primeiro tempo. Só o Felipe Luiz hoje, diferente da final, o Felipe Luiz estava muito bem e ele conseguiu conter e neutralizar o ímpeto da equipe do Palmeiras, ele colocou o Dudu no bolso. Então ele foi maravilhosamente bem. Aí a gente vai para a dupla de volância, o João Gomes com o Thiago Maia que vem num processo evolutivo. Thiago Maia voltou. Voltou. Vem num processo de crescimento. Cara, ele mete uma bola no Gabigol, o Gabigol meio que se enrola ali, quer a bola para que o Gabigol dá aquela puxeta que ele dá adiantando a bola e cair na cara do Everton. Ele se embolou, uma bola lindíssima do Thiago Maia. Os dois volantes bem. Vamos falar então dos alas. O Lázaro fez o primeiro tempo monstruoso, cansou. E aí nós temos um problema. O Ayrton Lucas não está à disposição, ainda está no departamento médico. O Paulo Souza já vinha tentando outros jogadores naquela posição. Começou com o Everton Ribeiro, depois saiu e encontrou o caminho para o Lázaro, tentou o Vitinho, o Marinho não rende naquela posição. Todas as vezes ele entra torto. Ele não vai conseguir entregar ao render naquela posição. Mas ele tentou porque diminuiu a intensidade. O Lázaro, que correu muito, cansou. Estava fazendo um trabalho de recomposição muito bom. Estava sendo participativo ofensivamente, construindo boas jogadas. Teve uma jogada que ele rabisca, traz para o meio e dá no momento certo a bola para o Gabigol. O Gabigol centra essa bola para o Arrascaeta. O Arrascaeta chega meio que desequilibrado, estica a perna à direita ainda, cutuca a bola e a bola quase que sai. Ele se choca com o Everton. Então assim, o que vocês têm que botar, e aí eu respeito a análise de todo mundo, rapaziada, o time evoluiu muito. Essas três últimas partidas a gente vê uma ampla evolução, um entendimento tático melhor, as linhas mais compactas. Nós jogamos contra um dos adversários mais difíceis do Brasil e a gente foi superior. Não ganhamos a partida, é verdade. Não conseguimos o gol, que é o melhor momento do futebol, mas a gente foi superior com o time jogando bem. Com o time jogando, eu estou citando todos os jogadores aqui, com o Isla fazendo um puta de um jogo, com o Everton Ribeiro jogando bola. Por mais que na dália a gente tenha, porra Everton, solta a bola, solta a bola, está prendendo muita bola, está prendendo muita bola, solta mais a bola. O Everton Ribeiro reencontrou o futebol, fez uma partida para deixar o Tite que estava sentado naquela merda lá, de repente confuso, porque o Everton Ribeiro fez uma grande partida hoje. Aí você tem o Arrascaíta que sempre faz também. A bola não entrou, o Gabigol um pouquinho abaixo, a substituição que eu teria feito, falei contigo, Arthur, seria a saída do volante a partir dos 30 minutos, porque não tinham que substituir. A substituição foi a baixa intensidade do Lázaro, sim, tentou o Marinho porque não tem outro, infelizmente, e depois ele, ao meu ver, teve, faltou a coragem, a coragem para buscar o resultado ou para tentar buscar para sair com a vitória diante do Palmeiras, entrando com o Pedro no lugar do Thiago Maia aos 30 no segundo tempo. E aí Obrigado.